Vida me lembra do seu caminhão E esse amor que eu não quero perder Acho que já olha o que eu não quero Por isso eu morro a cada vela Falar com o meu amor pra ela vai Já me esperando na janela Não tem que eu vou me segurar Por isso eu morro a cada vela Falar com o meu amor pra ela vai Já me esperando na janela Não tem que eu vou me segurar Oh, shit!